Uma dor insuportável que afoga as palavras em lágrimas. Como que tem sido esses momentos já sem sua mãe? Não é assim muito... Acho que assim era. O abraço de conforto vem do pai de John e ex-marido de Rosângela. A separação veio há 15 anos, mas o término amigável permitiu que ficassem apenas as boas lembranças e a admiração por parte de seu João. Casei com ela jovem, tivemos esses dois filhos, fruto do nosso amor. Hoje a gente está separado, mas nós continuamos sendo os amigos, tem mais de 15 anos separado. Mas nós éramos amigos e somos, porque faltou no meu arquivo. Então é o seguinte, a única coisa que para mim ela representa. Minha esposa gosta dela, gostava dela, também gosta. Sebastião conheceu Rosângela aos 32 anos de idade. Viveram momentos suficientes para considerar a cozinheira uma mãe para ele. Ela me tratava como filho, tanto que se eu chegasse a um lugar e eu visse ela, ela falava assim, você não vai dar a benção à mãe? Aí eu tinha que ir lá, dar a benção para ela, me abraçar e me apresentar e falava assim, esse aqui é o meu filho mais velho. Porque quando eu tinha 4 anos, ele nasceu. Aquela brincadeira, né? E assim, uma mulher trabalhadeira que a gente não esperava, ninguém espera um momento como esse que aconteceu. Família e amigos estão despedaçados com a morte precoce de Rosângela Ribeiro Silva, de 51 anos de idade. Elaine conhecia Rosângela há 10 anos. Como confiava no trabalho dela como cozinheira, contratou a amiga para um serviço temporário em um restaurante. Quando Rosângela não chegou no horário combinado, desconfiou que algo pudesse ter acontecido. Nós estávamos esperando ela para que viesse fazer uma diária para nós, porque nós estamos com falta de funcionário. E de repente nós deparamos com a notícia, né? Que um motorista passou e viu o acidente no local. E veio até aqui ao clube, se deparou com o meu esposo, que estava aqui fora, e perguntou para ele se tinha, se estava faltando uma funcionária. Meu esposo falou que estava, e ele falou, infelizmente houve um acidente aqui na Avenida T9. E onde a mulher veio a falecer. E rapidamente meu esposo saiu correndo com um colega nosso de trabalho, e foi, e se deparou com um acento no local. Com carinho, ela lembra de como o alto astral de Rosângela contagiava qualquer ambiente, incluindo o local de trabalho. Muito alegre, por todos os cantos que você passar, ela só tinha amizades, muita amiga, companheira. Ela nunca dizia não para a gente, né? Por toda a dificuldade que ela estivesse passando, você nunca via ela triste, sempre sorrindo. Rosângela foi morta enquanto ia para o trabalho na madrugada da segunda-feira. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto em que ela estava foi atingida em cheio. O motorista do veículo de cor branca avançou o sinal vermelho em alta velocidade. A vítima, que estava na garupa da moto, foi arremessada e morreu no local. O piloto teve apenas ferimentos leves e já recebeu alta do hospital. Dentro do carro, foram encontradas latas de cerveja e energético. O condutor chegou a fugir do local, mas foi identificado e preso horas depois na casa de um tio. Ítalo Vilela Santana, de 26 anos de idade, confessou o crime de trânsito. Até o momento que eu me lembro, eu fui embora sozinho. Aí ocorreu o acidente, o pessoal me ameaçou de morte. Eu corri com medo e fui para a minha casa. Aí na minha casa, eu vim parar na casa do meu tio, aqui no Morro do Mendanha. E agora eu estou aqui detido por vocês. Ítalo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas passou por exame clínico, que confirmou a embriaguez. Segundo a polícia, o carro usado na batida era emprestado. Ítalo já tinha passagens por posse de drogas e envolvimento em outros acidentes de trânsito. O que a pessoa dessa está fazendo, dirigindo, entendeu? Nós perdemos uma grande pessoa, uma grande, uma grande pessoa, uma grande amiga. Nós estamos indignados com isso. A família espera a chegada de parentes do Pará para velar e sepultar o corpo de Rosângela. O enterro está marcado para amanhã de quarta-feira. A dor do luto se mistura com a revolta e a sede por justiça. Eu quero que seja preso e fique na cadeia por muito tempo. Isso é que eu quero, para a justiça. Justiça minha, que é para as autoridades. Tem umas leis mais rígidas para esse pessoal que sai matando, o pessoal na rua, prende hoje, amanhã está solto. Paga uma fiança lá e sai. Será que existe fiança para a vida? Eu acho que não existe, minha irmã.